Olá, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Você é capaz, acredite. De quem você é filho? Se você é filho de Deus e Deus é perfeito, esta perfeição também habita em você. E o que é esta perfeição? É a capacidade e potencialidade infinita de que somos dotados. Jesus, acredite em sua capacidade e em sua força que está latente e vibrante em cada um de nós. Você é um ser humano dotado de infinitas possibilidades. Você é capaz de fazer coisas incríveis. O problema é que você não acredita em si mesmo. Você não assume sua identidade verdadeira de filho de Deus. Jesus, em João 14, de 12 a 14, diz Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, sempre que tiver oportunidade, olhe no espelho e diga Eu sou filho de Deus, dotado de potencialidade infinita. Minha natureza divina é perfeita. Muito obrigada. Lembre-se, o sentimento de gratidão e convicção transforma a nossa vida. Eu desejo que vocês sejam imensamente abençoados e tomem posse da imagem verdadeira, da identidade verdadeira de filho de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus diz que somos feitos a imagem e semelhança dele. Tome posse dessa semelhança. Você é capaz de tudo e muito mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.